Música Letícia, qual a sua expectativa do que foi esse curso de pré-natal durante esses três módulos? Eu acho que ela sim, ela atingiu todas as expectativas, os três módulos foram contemplados com os conteúdos que estavam previstos, realmente saiu tudo perfeitamente organizado, a equipe também está de parabéns pela organização. Eu acho que atingiu as nossas expectativas muito bem, assim, apesar que nós estamos ainda iniciando nossa carreira profissional, eu particularmente estou no segundo período, mas eu me senti muito privilegiada pelos conhecimentos que eu adquiri. Os temas foram importantes? Foram muito relevantes os temas para a nossa área, para que a gente possa olhar um paciente como um ser multidisciplinar, olhar com um olhar mais humanizado, assim como o doutor Guilherme nos passou, e saber que ele é um ser que precisa de um olhar diferenciado por cada profissional. Então, você realmente sai aqui com conteúdo recheado de informações? Com certeza. Simone, qual a sua avaliação que você faz desse curso, dos três módulos que foi repassado com relação ao pré-natal? Então, eu achei bastante proveitoso o doutor Guilherme. É muito bom as palestras dele, as aulas dele, e assim, apesar de estar no quinto período, já estou na metade do meu curso, mas para a carreira que eu quero seguir, que essa é a área de obstetriz que eu quero seguir, então foi muito proveitoso, foi de grande valia para, tanto na vida pessoal também, como na profissional futuramente. Então, o conteúdo foi muito importante e recheado de conhecimentos? Sim, com certeza. Todas as aulas dele, assim, superou as minhas expectativas, né, do curso. Então, você recomendaria que outros cursos, formação desse sentido, você participaria novamente? Sim, com certeza. E até recomendo também, para, não precisa só ser profissional da área, mas também os estudantes, até mesmo iniciais, porque as aulas dele são todas assim, né, que podem atingir tanto o público inicial, que está no início do curso, como profissionais já trabalham na área. E o linguajar também implantado é um linguajar que todos entendem? Sim, isso é verdade. Qual a sua avaliação que você faz desses três modos do curso pré-natal implantado pelo Dr. Guilherme Cavalho? Foi surpreendente. A gente viu uma evolução, como o professor mesmo mencionou. A gente entra com a perspectiva e sai totalmente modificado, a visão é totalmente outra. Ele consegue trazer a prática, mesmo na explanação, ele consegue trazer uma prática, assim, para a gente, muito fácil. O linguajar dele é muito, assim, uma exposição muito boa. Foi surpreendente. As informações que ele passa são muito, assim, rápidas para vocês entenderem com o linguajar, que muitas vezes o linguajar técnico não é muito perceptivo, mas o linguajar que ele passa realmente as pessoas compreendem. Com certeza, com certeza. A compreensão é muito facilitada. E até para nós que somos profissionais de saúde e vamos nos tornar profissionais de saúde, é necessário que a gente tenha um linguajar técnico, mas também que a gente tenha um linguajar de fácil acesso para a população que a gente vai futuramente atender. A sua área você já definiu? Será obstetrícia? Então, a gente ainda passa por um processo de modulação durante toda a formação da faculdade, mas é uma das especialidades que atrai. Existem as questões de você ter uma dedicação intensa. A gente vê que o Dr. Guilherme tem uma dedicação intensa aos seus pacientes e isso leva a gente a acreditar com tanto amor que a gente tem que empenhar na nossa profissão. A formação humana é muito bonita. É, com certeza. A formação humana é belíssima. E a gente tem que achar, assim, que tudo tem um motivo, tem um propósito e Deus está sempre à frente e Ele mostra muito isso. Eu acho que é impressionante o jeito que Ele vem nos trazer. Muito obrigada. Por nada. Sonale, me fale sobre os três módulos, inclusive você, quem coordenou, evidentemente, todo esse percurso do curso do pré-natal, desses três módulos feitos por Dr. Guilherme. Boa noite, Pereira. Em nome do Centro Especializado em Saúde, foi uma satisfação muito grande a gente estar realizando esse curso aqui em Cajazeiras. Curso ex que já foi realizado na cidade de Sousa, mas esse quarto módulo a gente optou, está realizando aqui em Cajazeiras e com recorde de público, mais de 140 alunos, destes alunos do curso de enfermagem, de medicina, profissionais também, médicos, enfermeiros, nutricionistas. Então, foi um público bastante amplo. Então, foi um trabalho muito árduo, mas muito gratificante, não só para mim, mas para Dr. Guilherme também, o qual conduz de maneira muito benéfica o que faz, né? Todo mundo gosta, até então, que o resultado positivo, de sexta à noite, sábado, domingo, é o auditório lotado em todos os três módulos, até então que a procura por mais cursos está sendo muito grande, inclusive o SES já vem com proposta de estar trazendo outros cursos para a cidade de Cajazeiras e também já vem ampliando seus serviços em outras cidades, em outros municípios. Na região do Catolé do Rocha Membro, a gente está realizando lá curso para as dez prefeituras daquela região. Então, para a gente é muito gratificante e a gente termina hoje, e a gente encerra hoje com um orgulho muito grande, que deu tudo certo, além do que nós esperávamos. Agora é se preparar para o próximo, né? Com certeza, desde já a gente já vem se preparando e já convida a todos os acadêmicos, todos os profissionais para estar se aperfeiçoando, porque hoje a gente sabe que o mercado de trabalho é muito difícil, então só entra quem realmente está qualificado, quem está preparado. Então, a intenção do SES é essa, é estar preparando desde a academia, quem está estudando a quem está lá na ponta do serviço. E a gente vem tendo a colaboração também das prefeituras que vêm colocando seus profissionais para se qualificarem, para estar dando uma assistência mais eficaz no seu município. O próximo já tem tema, alguma questão específica que deverá ser debatido, estudado? Eu e o doutor Guilherme, a gente já vem planejando e a gente vai estar trazendo um de sala de vacina, que é mais abrangente a parte de enfermagem, como também um de pediatria, que vai ser um curso bastante amplo, vai estar trazendo um profissional de fora, vai estar sendo coordenado por ele, como ele também vai estar fazendo parte dessa banca. Obrigado e parabéns pelo sucesso. Obrigada. Estamos aqui e contamos com a presença de vocês em outros eventos também.